Atenção! Esse vídeo se trata de um resumo, portanto haverá cortes na história. Os cortes e comentários no decorrer do vídeo são essenciais para o cumprimento das normas e diretrizes da plataforma. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo! O que será essa hora? Bom, não é isso. E se eu posso falar com você? Eu soube que você está grávida, é verdade? Isso faz alguma diferença? Para você pode não fazer diferença nenhuma, mas para mim faz muita. Eu quero que você interrompa essa gravidez. Você está pedindo para eu tirar o nosso filho? Estou. Gente, e o Rodrigo que foi procurar a Nisse envenenado pela Paula, claro, né? Só para propor a pior coisa do mundo para uma mulher. Dessa vez essa atitude dele não tem perdão, não dá para perdoar. Adorei a bofetada que a Nisse deu nele. Achei que foi até pouco o que ela fez. Esse filho é parte de um plano muito bem arquitetado para impedir que eu recomece minha vida com a Paula. Inferno, você e a Paula! Você quer que eu tire o nosso filho porque ele é um empecilho para você recomeçar sua vida com aquela piranha? Você quer que eu destrua a única coisa bonita que restou do nosso casamento? Você é onde é que eu estava com a cabeça quando me apaixonei por você? Tudo que o Rodrigo faz, fala e pensa é sobre a Paula. Parece que ele não tem opinião nem pensamento próprio. Tudo está ligado a ela. Impressionante. Isso é doentinho, vocês não acham? Uma relação assim não é saudável para ninguém. Tive que me apaixonar por você que é um fraco! Eu não sou um fraco! Eu não vou voltar para você por causa de uma criança. Se você se recusar, o que eu posso fazer? Eu vou assumir essa paternidade, é claro. Vou fazer tudo o que se espera de um pai. Essa criança seja um motivo para a nossa reconciliação, porque não será! Engraçado que o Rodrigo acha que ele é o último homem da face da terra, né? Que a Nisse e todas as mulheres vão se derreter por ele. É impressionante isso. Como se a Nisse tivesse armado e planejado essa gravidez para prender o Todo-Poderoso. Ah, faça meu favor, né gente? Eu não quero nada seu! Nada! Nem que você assuma a paternidade dessa criança que você está querendo matar! Tenta vir com chantagem sentimental, porque eu não vou ceder! Chantagem sentimental? Por acaso fui eu que te disse que estava grave? Eu te pedi alguma coisa? Eu falei com o seu advogado que eu assino essa porcaria de divórcio a hora que você quiser! Gostei! Mais uma vez que a Nisse jogou na cara dele que não quer nada dele e que assina o divórcio quando e onde ele quiser. Até porque, né gente, depois que um homem é capaz de pedir a própria esposa que não tem o filho deles, não tem mais por que continuar com uma conversa, né? Como é que você pode me acusar de fazer chantagem sentimental? Isso é por quê? Sai daqui! Some da minha vida! Eu vou sofrer muito, eu vou te esquecer, Rodrigo! Todos os dias eu vou te esquecer um pouco! Você tá passando... Não toque em mim! Gente, pra vocês verem o quanto o Rodrigo é fraco e sem personalidade, porque ele chegou cheio de mar e todo o dono de si falando isso e aquilo e agora que tá vendo a Nisse passando mal, quer ajudar. Ah, dá um tempo, né? Sai daqui! Seu Augusto! Dona Zira! Some daqui! Vai, tira esse homem daqui! O que tá passando bem? Eu não falei isso! Não, não pode deixar. Ela tem família, tem pai, tem pai, tem mãe, tem irmão. Agora o Rodrigo quer dar uma de desesperado, preocupado e querendo ajudar. Ah, pra mim não rola. Ainda bem que a Nisse o expulsou e o mandou sumir da vida dela. Gente, o seu Augusto, pra mim é a melhor pessoa, falando na maior calma do mundo. Ela tem pai, ela tem irmão, adoro! Tem amigos? Nossa! Ah, não! Eu não acredito que você teve coragem de procurar a Nisse pra propor essa monstruosidade! Eu fiz isso! Onde você tá com a cabeça, Rodrigo? Ah, Ricardo, até parece que você não sabe onde ele estava com a cabeça, né? Ele estava envenenado, como sempre, pela Paula. Sempre a Paula. Que mulherzinha, ardilosa e maquiavélica, né, gente? A Nisse te adora! Você não vai encontrar nunca uma mulher que te ama e que seja tão fiel! Rodrigo, certo! Ela pode ser tudo isso. Mas ela também é responsável pela morte do papai. Eu quero que vocês não se esqueçam disso. Eu quero só esclarecer uma coisa. Você foi lá por livre e espontânea vontade ou foi a Paula que te pressionou? O que eu achei muito chato saber disso através da Lígia. Gente, todo mundo pode mencionar as qualidades da Nisse, o quanto ela o ama, tudo que ela fez pra ficar com ele, mas nada disso vai adiantar pro Rodrigo. Até porque ele precisa de um motivo pra desprezar e humilhar a esposa dele. Simples assim. O que eu tô tentando dizer, pelo amor de Deus, o que eu fiz com a Nisse não se faz. Foi horrível. Mas ela também não é nenhuma santa. Rodrigo, nunca ninguém disse que ela era uma santa. Mas o fato é que eu amo a Paula. Isso já bastaria pra que vocês se colocassem do meu lado. Ah, agora depois que ele fala aquele monte de barbaridade para a esposa e mãe do filho dele, que ele se conscientiza que o que ele fez foi horrível só agora, né? Como se o arrependimento dele fosse valer de alguma coisa. Porque a única coisa de verdade que preocupa o Rodrigo é o amor que ele sente pela Paula. Só isso que preocupa ele. Porque assim a gente livra você de você mesmo. Eu amo a Paula. Depois de tudo que ela aprontou, você continua dizendo que ama a Paula. Não, mas tudo amor é insano, Estela. Mas em relação a Nisse, o que você vai fazer? Não sei. Dar um nome à criança. Assumir essa criança. Uma situação legal. Isso não é nenhuma diferença. A Leite obrigaria isso. A Estela já é doidinha, mas nem ela tem paciência pra escutar as asneiras que o Rodrigo fala quando se refere ao amor que ele sente pela Paula. E o Ricardo, gente, jogando na cara dele que o que ele quer fazer é o mínimo. E não o máximo como ele quer que todos pensem. Adorei, Ricardo. O que mais você vai fazer, meu irmão? Não sei, Sali. Não sei. Eu posso falar com você. Falar comigo? Eu achei que você tivesse falado tudo ontem. E entra, Rodrigo. Entra. Entra. E o Rodrigo foi lá procurar a Nisse de novo. Bom, pelo menos eu já gostei da postura dela, que ela foi firme e falou séria com ele. Não dando brecha. A dona Clô pedindo pra ele entrar pra ver se os ânimos se acalmam, que não ficou muito legal. Eu vim, eu vim, eu vim lhe pedir desculpas. Sei. Você veio me pedir desculpas? Só que eu não vou aceitar. Pelo menos me escuta. Eu tô atrasada. Nisse, por favor. Eu agi... Eu agi no impulso, eu fui imaturo. Você agiu como você age sempre. Qual é a novidade? Para de me acusar. Apenas me perdoa. Não. Gente, o Rodrigo fala aquele monte de atrocidades pra Nisse. E vai hoje na casa dela, com cara de cachorro arrependido, falando manso e acha que ela tem que perdoá-lo. Não mesmo. Não tem que perdoar, não. Tá certa, Nisse, não deixar ele falar e mandar ele embora. Não perdoa. Eu vou com você ao médico. Vai comigo ao médico? A troca de quê? Só porque você tá com a consciência pesada? Você acha que é isso que eu quero pra mim, pro meu filho? Que você me acompanhe ao médico porque tá culpado? Nisse, por favor. Gente, adorei a postura da Nisse agora, dizendo que não perdoa, que não quer o Rodrigo perto dela e do filho. E a cara dele, pedindo perdão, foi a melhor coisa. Agora só espero que a Nisse não dê pra trás e perdoe o Rodrigo, né? Porque ele realmente não merece perdão. Pessoal, se vocês gostam da história da Nisse e do Rodrigo, peço que deixem seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo.